Legislação Penal, Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Ao final deste vídeo, deixe um comentário dizendo se você errou ou acertou as questões. Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Item correto, Lei 13.869 de 2019, artigo 22, parágrafo 1º. Incorre, na mesma pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que É crime previsto da lei inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa, mas não de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Item errado, Lei 13.869 de 2019, artigo 23, Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa. Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que É crime previsto da lei, com estrangeiro, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito ainda não tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Item Errado Lei 13.869 de 2019, artigo 24, Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa. Além da pena correspondente à violência. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.